Te imploro, vem parinho, eu te dou o que quiser, só pra fazer o cachorrinho Te imploro, vem parinho, eu te dou o que quiser, só pra fazer o cachorrinho Te imploro, vem parinho, eu te dou o que quiser, só pra fazer o cachorrinho Te imploro, vem parinho, eu te dou o que quiser, só pra fazer o cachorrinho Te imploro, vem parinho, eu te dou o que quiser, só pra fazer o cachorrinho Eu te dou o que quiser só pra fazer o cachorrinho Te imploro vivainho, te peço com carinho, eu te dou o que quiser Só pra fazer o cachorrinho Eu te dou o que quiser Só pra fazer o cachorrinho Te imploro vivainho, te peço com carinho, eu te dou o que quiser Só pra fazer o cachorrinho, te embora o pisarinho Te peço o bocadinho, te suco, me quis um Copia ladrão